A letra S de Sapo O sapo de sapato Eu vi o sapo na lagoa numa noite em Luarada Estava de papo pro ar, coaxando pro luar Mas o mais engraçado é que ele usava sapato Eu vi o sapo de sapato e fui perguntar Como é que é? E o sapo respondeu Simples, eu não gosto de chulé A letra S de Sapo A letra S de sapo, de sapato, de serpente, de submarino, de sopa E muito mais Esta é a letra S S de Sol Sino, sorvete, submarino, sabia? Sol, sino, sorvete, submarino, sabia? Agora, bem devagar Sol, sino, sorvete, submarino, sabia? Sol, sino, sorvete, submarino, sabia? ателя, gabino, sabia? Sol, sino, sorvete, Positive, Gong si, logic, familiar? 절anda, babano, sabia? Existe o amor! Sea, scale ou keroo awhile! Delgado, Harino Sino, Identific Settings, California,